Pessoal, estou aqui no muro dos reformadores em Genebra e aqui atrás você tem os reformadores e o principal deles, João Calvino. Genebra foi considerada a primeira cidade completamente reformada e era muito interessante porque Calvino trazia os seus amigos para pregar aqui na igreja dele e ele mostrava as pessoas na rua, o verdureiro, o homem comerciante e aí à noite o pregador pregava e depois o pregador dizia Calvino, eu não vi aquelas pessoas na igreja hoje, por que elas não estavam lá? E aí Calvino dizia assim, não, toda Genebra é minha ovelha eu só ainda não tive tempo de informar a eles. É interessante isso porque Calvino não era só o pastor, Calvino era o prefeito dessa cidade e eu fico imaginando se Calvino viesse aqui hoje e visse Genebra como ela está. Se você olhar do lado de fora, Genebra é uma cidade linda, é uma cidade riquíssima com grandes empresas, mas completamente secularizada. Eu posso falar porque eu andei aqui durante vários dias, andamos dezenas e dezenas de quilômetros a pé nós não vimos uma igreja cristã, não vimos nenhuma igreja que professa a Bíblia vimos templos, dois ou três templos fechados que é só lugar de visitação mas isso me faz refletir sobre as nossas cidades será que nós estamos pastoreando nossa cidade? Calvino na sua época queria pastorear a cidade de Genebra ele não queria simplesmente pregar um sermão no púlpito, ganhar um dízimo e ir embora ele queria que houvesse uma transformação em Genebra mas hoje essa cidade precisa de um avivamento as nossas cidades no Brasil, no mundo, precisam de um avivamento que sejamos eu e você os reformadores que vão fazer a diferença que vão transformar a história das nossas cidades para a glória de Deus que separa a glória do outro nós temoskitens a sua塔 de majestu e desigualdia